Fui mal na PMPE e no Bombeiro Militar de Pernambuco. E agora, é pessoal, eu vim aqui pra falar exclusivamente com você, que foi mal na prova. E esse vídeo aqui serve também pra aqueles que passaram nessa primeira fase, mas vão ficar pelas etapas aí. Tanto na redação, como no exame de saúde, o TAF e o psicotécnico. Pessoal, é o seguinte, é um assunto delicado de falar, mas eu tenho toda a propriedade do mundo pra falar com vocês. Por quê? Porque eu já fui eliminado aí em todas essas etapas. É muito fácil você olhar pra mim hoje aqui e ver o meu palco. Ver eu concursado, eu à frente do recruta, falando aqui depois de ter conseguido. Mas não é todo mundo que sabe os meus bastidores. O que eu passei pra conseguir chegar aqui? Eu fiz o concurso da PM em 2016, passei na prova e reprovei no TAF. E aí, eu continuei estudando, eu passei na prova de 2017, passei no TAF e reprovei no psicotécnico. Cara, é muito dolorido. Depois, eu fiz o CFO Bombeiro, aqui de Pernambuco também, em 2018. Passei na prova, eu tava com uma nota excelente, mas levei corte com o gabarito definitivo. No preliminar, eu tinha livrado o corte e no definitivo mudou o gabarito, nem anulou a questão. Mudou uma questão de biologia e eu levei um corte no bloco, era química, física e biologia. Eu tinha nota pra entrar entre as primeiras turmas aí, mas devido a isso eu levei corte. E aí, pessoal, quando você leva duas pancadas dessas da vida, você começa a repensar várias coisas, tá? Não quando você leva as três seguidas, mas quando você leva apenas uma, você fica muito mal, velho. Se você não tá agora, das duas uma, ou você não tava estudando, ou você... a ficha não caiu, mas vai cair. Mas vai cair, você precisa estar preparado e saber o que fazer de forma imediata pra não fazer feito eu. Teve momentos aí que eu pensei em desistir, velho. É muito ruim, eu passei um tempão, assim, perto da deprê, não queria fazer nada, enfim, é uma situação horrível, certo? E vou passar aqui um pouco da minha experiência pra vocês, o que eu fiz pra poder sair dessa onda aí, certo? E se a ficha não caiu, vai cair ainda, você vai, ó, já anotei aqui, você vai se sentir um lixo, um verdadeiro lixo, por não ter conseguido passar, e não vai querer levantar da cama, assim como aconteceu comigo. Você não quer fazer nada, você fica indisposto num... enfim, é horrível. É horrível a sensação pra você que se dedicou, você que estudou, você ver o seu sonho indo embora, literalmente, da noite pro dia. É um minuto ali que saiu o resultado, você não vê o seu nome na lista, é uma sensação horrível. A pior pra mim foi a do psicotécnico, quando eu não vi meu nome ali, foi assim, velho. Eu não quero nem lembrar disso, dá vontade de chorar, beleza? Mas aí, coelho, o que é que eu devo fazer pra sair ou nem entrar nessa onda que você tá falando de deprê aí? Pode parecer óbvio, mas você precisa urgentemente de um novo foco, certo? Você tem que canalizar essas suas energias negativas e transformá-las em positivas, certo? Em novas esperanças, em novos estudos. Você não pode perder o que você estudou agora. Você estudou pra essa prova? Se você parar agora, voltar daqui a um ano, muita coisa vai ter se perdido. Só que se você tomar um banho, respirar e voltar na segunda-feira, você vai conseguir reaproveitar tudo que você tinha aprendido, beleza? Então, eu vou passar pra vocês aqui, três possibilidades pra vocês. Tanto de curto, de médio e de longo prazo, que vai de cada um do que vocês querem pra vida de vocês futuramente, certo? Então, vamos lá. De curto prazo, pra agora, coelho, o que é que eu tenho agora, pra eu fazer agora, agora, hoje, hoje? Vamos lá. A gente tem aberto o edital do agente de trânsito de Olinda, CEMOB, que inclusive paga mais do que a PM. É um bom salário inicial, certo? Então, esse aí é a primeira opção pra você que quer algo agora. Inclusive, muita coisa, mas muita mesmo, acho que 80%, 90% edital, que você estudou aqui agora, vai servir pra lá. Pra Secretaria de Mobilização, de Mobilidade de Olinda, certo? Pra esse agente de trânsito de Olinda. Vai servir pra lá muita coisa. Então, você já sai aí na frente de muitos candidatos que não estavam estudando, certo? Pra poder manter a cabeça boa. Você continua estudando, porque concurso você faz até passar. Aí você pode argumentar, coelho, é muito difícil passar nesse. Porque tem poucas vagas, certo? Mas aí eu digo a vocês, nem todo concurso é pra gente passar. Hoje, coelho, tá dizendo que não vou passar, não é? Não tô dizendo isso. Tô dizendo pra você pensar que esse concurso vai te tirar, ou nem deixar entrar, nessa onda de deprê que eu tinha acabado de falar. Certo? É algo pra você focar, pra você botar suas energias lá e continuar estudando. Certo? E às vezes você não passou em um, porque não tava num dia mau. E nesse aqui você passa. Você que fez aí 35 nesses pontos, você não passou por causa de dois pontos, mano. Então, continua, cara. Você não pode parar agora. Certo? Outra coisa que acontece também, você pode pensar. Ah, eu não sou capaz, porque eu não consegui. Uma história bem rápida. No concurso que vocês conhecem a gente aqui do Recruta, os professores, tanto eu, Felipe, Galvão, Ferreira, a gente passou dos 50 pontos na prova de 2018. De 60 questões. Enquanto que tiveram duas figuras aqui, que eu gosto de comentar sempre, que é o Teotônio e a Gabi. Eles fizeram 44, passaram na Rabeta. Foi a última nota de corte aí. E eles, enquanto a gente tava no curso de formação, eles continuaram estudando e passaram na PRF. PRF. Então, não é porque você não passou ou porque você teve uma nota baixa em uma prova, que você não consegue em outra. Tudo que você passa na vida é aprendizado. E eu gosto de dizer o seguinte, tudo que você passa hoje está te preparando pra o que vem amanhã. Certo? A gente tem uma outra professora aqui da gente, que eu não vou falar o nome dela, mas ela fez 49 pontos na prova de oficial. E levou corte também. Agora, nessa prova. Estudou muito, mas levou corte na prova de estatística. Acontece, velho. Ela não deixa de ser melhor, pior do que ninguém, por causa de uma prova, não. Uma prova não define ninguém. É um dia ali, mano. Certo? Então, se você foi mal na prova, não significa que você vai mal na outra. Levanta a cabeça. Tô aqui com você. Então, esse aqui é o projeto de curto prazo. Que, inclusive, a gente tá com aulas pelo Google Meet. Então, é um compromisso que você vai ter diário pra estudar de segunda a sexta com a gente. Aulas ao vivo pelo Google Meet, como a gente batizou aqui de semipresencial. A gente vai ter esse acompanhamento com você. Você vai se sentir na sala de aula novamente e vai resgatar esse espírito aí. Até porque vão ter outras pessoas que estão no mesmo barco que você. Foram morar PM, mas agora querem ir buscar um novo rumo. Então, esse é o projeto de curto prazo. Coelho, qual é o de médio prazo que vocês têm? A gente, na verdade, vai antecipar esse de médio prazo, que seria lá pro meio do ano. A gente tem previsão aqui de concurso. Eu notei aqui. Bahia, Tocantins, Segipte, São Paulo e Goiás. E Alagoas, talvez, pro próximo ano. Então, são seis concursos aí. Acho que Segipte é o único que é superior. Talvez Goiás também, não me recordo. Mas, enfim. A gente tem aqui esses seis concursos de PM pra vocês focarem. Esse é o projeto de médio prazo. Ah, Coelho, mas eu não sei. Eu vou analisar o que eu vou fazer. Vê só, a gente separou aqui as matérias em comum que caem em todas essas PMs, certo? O que é que cai lá? Direito Constitucional, Direitos Humanos, Língua Portuguesa. Teve outro, meu Deus. Língua Portuguesa, Informática e a parte básica de Matemática, que cai tanto pra os concursos que tem Matemática como pra Raciocínio Lógico. Então, essas matérias em comum caem em todas essas provas que eu citei. E aí, o que é que a gente tem a oferecer pra você? Novamente, a gente tá antecipando o produto que seria do meio do ano. Você pegar essas matérias base pra já estudar de agora. E quando chegar no meio do ano, você decide o que você quer. Falar, ah, Coelho, eu quero o concurso da PM de Alagoas. Você recebe o curso da PM de Alagoas. Coelho, eu quero o da Bahia. Você recebe o curso completo da Bahia. E enquanto isso, você vai estudando com as matérias base que você vai estar se preparando para todos os concursos que eu citei aqui, certo? Então, é um projeto de médio prazo excelente pra você, que a gente tá antecipando devido a essa situação de agora. Pra você levantar a cabeça. Então, esse é o nosso projeto de médio prazo. Um curso pra todas as PMs, até você decidir qual fazer. Quando chegar em junho, no final de junho, dia 30, você diga assim, Coelho, eu decidi, eu quero esse curso. E você vai receber o complemento dele. Porque a parte básica, você vai receber agora, com as cinco matérias que eu citei. A matemática básica, a língua portuguesa, a informática, o direito, direitos humanos, e... Qual foi o outro, meu Deus? Enfim. A informática, direitos humanos, língua portuguesa, e direito constitucional, e a matemática básica. É, são essas cinco. Então, tem aí oferecido pra você um projeto de médio prazo, que a gente vai estar junto com você. Beleza? E o terceiro, que é o de longo prazo, pra você que tem uma idade aí abaixo dos 25, que é o mais garantido aí, é o curso PNPE até a prova. A gente lançou isso lá em 2021, e os alunos que pegaram lá, a maioria deles conseguiu passar agora. Inclusive, tem Caio. Caio fez 54 pontos. Caio comprou o curso da gente com um minuto de lançado. E fez 54 pontos na prova. Ah, Coelho, ele estudou com três anos de antecedência. Então, tá aí a fórmula do sucesso. Estudar com antecedência. E acho que... Não sei se a gente vai fazer isso novamente, eu tinha dito que não ia fazer, mas pra você agora sair dessa, a gente tá lançando aqui pra você o curso PNPE até a prova. Até a próxima prova. Pra você que tá vendo esse vídeo aqui. Então, é isso que a gente tem pra oferecer pra você. Curto, médio e longo prazo. O que você não pode é parar. Beleza? E outra coisa muito importante aqui, não é o que ou quando você quer. É quando e o que Deus quer. Foi isso que eu falei pra professora aqui, que levou o corte. E também pra mim. Eu falei pra vocês que em 2018 eu fiz um concurso de oficial e de praça. O de praça eu passei, o de oficial eu fiquei por uma questão. Hoje saiu o concurso novamente de oficial e eu nem me inscrevi. Eu nem quis mais fazer. Veja a reviravolta que minha vida deu. Então, eu entrei na PM quando Deus quis e porque Deus quis. Certo? E você vai entrar em algum concurso quando e se Deus quiser. Certo? Então, se não foi agora, pode sim ser no próximo concurso. E a gente do Recruta vai estar aqui com você. Beleza? Então, vai estar aí os três links na descrição. Tanto pra Guardia Olinda, que é aula todos os dias. Tanto pro curso das outras PMs que vão vir esse ano. Tanto para a PMPE até a próxima prova. Beleza? Inclusive, esse da PM é de... O acesso é de um ano. Você que pega agora, você vai ter acesso até o final de 2025. Pronto. Vai ter dez meses aí de bônus. Beleza? Pra você que pega agora. Porque isso seria só pra junho. Mas a gente tá antecipando aqui pra você. Pra você adquirir junto com a gente. Beleza? Então, é isso, pessoal. Tô aqui de verdade pra ajudar vocês. Certo? Manda esse vídeo pra aquele teu amigo que precisa ouvir essa palavra aqui. E é isso, pessoal. Deixa o like no vídeo aqui. Comenta o que é que você quer que a gente possa fazer aqui pra te ajudar. Porque eu sei o que você tá passando. Mas, saiba que você não está sozinho. O Recruta e eu, o André Coelho, tô aqui com você. Beleza? No seu vídeo de hoje, deixa o like aí. E comenta alguma coisa que a gente possa fazer pra te ajudar. Vai lá na descrição e confere tudo direitinho que a gente passou pra você. Então, é isso, pessoal. Tamo junto. E a fada vem. Valeu! E aí, vem. E aí, vem.